Já há de tenta convencer Cobra a não se meter na maior roubada. Faz isso por mim, Cobra. Não vai nessa luta ilegal. Hoje, Malhação Sonhos. O que é isso? Lixa. Meu amor, eu deixei os colchões lá no apartamento. Eu sei, você sabe... O que é esse cara? Já é o hino? Assucena! Assucena! Olá, muito boa tarde. Começando o Globo Esporte daqui a pouco. A turma do Vai Que Cola já está conhecida mundialmente. Fique sabendo que um dia eu ainda serei um mastro de Hollywood. De segunda a sexta, eles fazem rir no Meier. Eu acho que o Meier só vai estar na moda quando a própria moda sair de cor. E no sábado, recebem upgrade para a zoação internacional na Flórida. Aqui é South Beach Hotel. Miami. Vai Que Cola, no Meier e em Miami. Cara, você está me expondo na frente de uma plateia. Cara, o Vai Que Cola está passando na Globo Internacional, cara. E aí isso toda ela está ali. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto